Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo porque você tem dúvidas sobre o Abistinex, você quer saber se ele é bom, se funciona, se você vai acabar de uma vez por todas com o vício de fumar, acabar com a dependência química, psicológica do cigarro. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre Abistinex. Tenha certeza, gente, quem vos fala que é uma ex-fumante. Eu sei do que é estar aí e do que é depois ser ex-fumante. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo para você saber se realmente é possível. No primeiro momento, eu preciso fazer um alerta importantíssimo, gente, para evitar que você caia em cilada, em golpe. O Abistinex original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Ele não tem permissão de ser vendido em Mercado Livre, LX, Shopping. Tenha muita atenção, porque pior do que você perder dinheiro, dados bancais pessoais expostos de forma aleatória, de forma insegura, em lugares que ele não tem permissão de ser comercializado, o pior de tudo é você adquirir um produto falsificado que comprometa a sua saúde. Então tenha muita atenção com relação a isso. Para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também é fixado aqui embaixo, no primeiro comentário, o site oficial da Abistinex, para que você faça sua compra segura com acesso forte e garantia. Feito esse alerta, vamos para o vídeo. Eu fumei, gente, por 15 anos. Hoje eu tenho 36 anos e parece que eu estou muito mais jovem do que quando eu tinha 25. Eu posso ter certeza que é uma mudança de vida, qualidade de vida, além de saúde, né, gente? A gente fica livre das possibilidades altas de ter câncer por causa do cigarro, de desenvolver problemas cardíacos, né, cardiovasculares, de coração, vários problemas, quando a gente se livra do vício do cigarro. Sem contar que a socialização é melhor, porque hoje em dia não é tão moda fumar como antigamente, né, que os lugares todos, shopping, todo lugar tinha gente fumando. Hoje em dia, para você socializar com pessoas que fumam, apenas família, né, que algumas famílias ainda têm o hábito muito grande de fumar, ou bares, alguns lugares próprios, né, porque cada vez menos a gente encontra fumantes, né, porque a conscientização hoje pela saúde, qualidade de vida, sem contar com benefícios, né, de cheiro, hálito, né, vários benefícios mesmo. Então as pessoas estão cada vez mais conscientes e buscando parar de fumar. Só que parar de fumar não é tão simples. A gente sabe que o cigarro, um companheiro, sempre fumava quando estava feliz, né, era meu companheiro. Quando estava sozinha, era meu companheiro. Quando estava triste, tinha o meu cigarrinho. Então é um companheiro, né, psicológico e químico. Então quando a gente passa pelo processo de eliminação do vício, a gente passa primeiro pelas semanas de desintoxicação, né, no organismo, né, da parte química e tem a parte psicológica. E o Abcinex, gente, ele foi desenvolvido, pensado totalmente nessas duas questões, né, física e emocional. E ele é um produto 100% natural, que não tem efeitos colaterais, que a pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios. Os especialistas recomendam, né, que a gente faça um tratamento mínimo de 3 meses com a Abcinex, né, pra que a gente tenha melhores resultados, mas vai depender também de você aí, você vendo aí, ao passar do tempo, né, como que tá o seu comportamento, se você está conseguindo realmente ter saciedade com ele, se você precisar usar por mais tempo, pode, não tem problema nenhum. Gente, pra parar de fumar é fundamental que você realmente queira parar de fumar, porque se for uma coisa que alguém falou, ah, tenta aqui, e você vai tentar, mas se você não tiver vontade, nunca vai parar. Quando eu parei de fumar, o principal, gente, é o querer, e depois aliado, né, a suplemento natural com a Abcinex, é possível, porque ele faz essa parte de suprir as necessidades físicas e emocionais. Gente, ele restaura o pulmão em 45 dias, bloqueia a vontade de fumar, reduz as chances de câncer, também aumenta a energia de exposição, elimina rouquidão e tosse em 90 dias, promove regeneração do fígado, saúde bucal, então você fica livre também do chiclete, pra se comunicar com as pessoas, né, nem passar aquela sensação de hálito fresco. Gente, o Abcinex, ele tem a provação da Anvisa, e a aplicação dele é sublingual, esse tipo de aplicação é muito poderosa, porque embaixo da nossa língua é super vascularizada, então são 15 gotas que você vai ingerir todos os dias, uma vez só ao dia, né, como recomendam os especialistas, sempre debaixo da sua língua, pra ter aquela absorção poderosa, né, e entrar tudo na corrente sanguínea de forma eficaz, mas não misture com líquido nenhum, pra não diminuir, né, a potência do produto, precisa estar em jejum pra fazer o consumo. O Abcinex, além dele ter a aprovação da Anvisa, ele também conta com 90 dias de garantia, que cobre uns 3 meses, mínimo de tratamento, e frete grátis pro Brasil. Gente, aqui no site oficial, você pode conferir lá inúmeros depoimentos, as pessoas que fazem tratamento com ele, e já estão livres, né, do vício do cigarro, com qualidade de vida, saúde, pode conferir aqui o depoimento das pessoas, eu não vou colocar nada de ninguém aqui no vídeo, por causa de direitos autorais, mas aqui no site você tem acesso. Se você também usa o Abcinex, deixa aqui pra mim nos comentários, qual a tua experiência com ele, já conseguiu se livrar do cigarro, como que está a sua vida hoje, pós-vício, né? Me conta aqui abaixo, como que está a sua vida, me conta aqui. A gente ajuda mais pessoas com esse depoimento, né, esse depoimento, essa troca de informações. Gente, eu espero ter te ajudado, faça o tratamento corretamente, lembrando que cada um tem um corpo único, cada um tem, né, tem gente que está fumando aí um ano, tem gente que está fumando há 15, 30, então, não se compare com ninguém, tem gente com idades diferentes também, faça o tratamento corretamente, com força de vontade, que eu tenho certeza que você vai, assim como eu, ficar aqui do lado de cá de esfumante. Eu espero ter te ajudado, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!